Falei rapaziada, firmeza aqui, quem tá falando é o Inei e... Opa! E aí rapaziada, tudo bem? Eu sou o Vírus. E é o seguinte, mano, hoje a gente veio trazer um vídeo um pouco diferente, fazia tipo um tempão que eu não trazer um vídeo assim. Então, hoje é diferente, mano, pra mim isso é normal. Já gravou isso já? Eu não sei nem o que que é, na verdade, você não me explicou ainda. É, mesmo, eu não te expliquei, eu pensei que a produção já tinha te explicado, a produção errou. Produção, pra quem não sabe, é o Rael, atrás da câmera. Errou tudo, Rael. Vai receber o pagamento do mês, hein? O seguinte, Virão, mano, hoje vai ser uma tag, é comida de Natal, tá? Só que não qualquer comida de Natal, é comida doce de Natal, mano. Coisa boa, hein? É, coisa boa, legal. Vai engordar aqui nesse vídeo? Vai engordar aqui, é. Ai, ai. Eu acho que não, porque eu não engordei até hoje, mano. Tá, então tá bom. Eu acho que é fitness essa comida aqui. Ah, é? Não me afeta, então quer dizer. Então é o seguinte, assim, a gente vai estar vendado, Virão, e o nosso objetivo é acertar o que a gente tá comendo, mano. Simples. Só isso. Simples. Tá, vamos lá, vai, Virão. Então, ó, a produção tá aqui, ela vai escolher uns negócios pra gente, a gente vai ficar vendado. Aí você vai me perguntar, por que a gente vai se envendar? Não tem venda aqui? Não sei. Então. Você já preparou tudo isso? Improviso. Improviso, gostou, Dati. Isso aí é o que? O pijama que você usa? Ah, isso aqui é uma camisa, não usei. Mentira, não. Tá limpa. Fechada. Enquanto isso, mano, você vai escolher, tipo, uma coisa qualquer pra gente experimentar, só que tem que ser coisa de Natal, mano. A gente tem que acertar. Onde é que eu tô? O que acertar primeiro ganha. Você vai colocar no pratinho, um, dois, três, pode pegar, comer ou acabou. Mas pera, tem, tipo, chance se eu errar, tem uma chance, alguma coisa ou não? Não, mano, você vai falando, tipo, eu falo uma vez, eu errei. Você vai lá e fala, entendeu? Beleza, o primeiro que acertar ganha. O primeiro que acertar ganha. Entendi. Primeiro a gente vai pegar, vai comer os dois juntos. Acertou o primeiro, ganhou. Tá bom. Demorou, vai, vamos lá. Ó, eu vou pegar isso aqui. Vou pegar pra cá. Coloca coisa difícil não, hein? Não é difícil não, não é difícil não. Não? Não. Não é fácil. Eu já comi alguma vez na vida? Pronto. Sem dica, não, não, não. Sem dica, tá roubando. Não fala não, mano. Vou pegar? Vou pegar aí. Vou botar nos dois, pronto. Botei. Vai no três, então. Vai, conta aí. Um, dois, três. Pode comer. Ixi, é espinhudo esse negócio, hein, mano? É diferente. Caraca. É gostoso. Bem bom. Eu achei que era alguma coisa na primeira impressão que eu coloquei na boca. Eu achei que era alguma coisa. Hum, nunca comi isso, mano. É comida daqui, então. Eu já sei que não tem nada a ver com o Brasil. É. Não. Nunca comi isso, mano. É chocolate isso aqui. Não, é chocolate, mas é chocolate com alguma coisa. Com menta, pai. Ou só eu tô sentindo isso? Eu tô sentindo menta. A minha, meio, sei lá, ardido. Chocolate com menta? Peraí, tem que acertar o nome? Não, só fala o que que é, mano. Chocolate com menta. Eu acho que eu acho que tem alguma coisa de menta. Eu acho que é chocolate com menta, mano. Aham. Pepper Mind, alguma coisinha, sei lá. Opa! Como? Sabe até o nome? Chocolate Mind, alguma coisinha. E aí, Rael? E aí, Rael? Quem chegou perto? Pode tirar, né? Pode tirar, vem. Pode tirar, Abrião. Mostra aqui pra galera o nome. É o quê? Caraca, bonitinho. Nossa, mano. Eu acertei sem nem querer, mano. Pepper Mind, mano. Caraca. Filha da mãe. Sabe por que eu acertei? Porque eu tava vendo isso aqui no mercado uns dias. Peraí, você comprou isso? Não. Ah, tá. Não, senão ia ser roubado. Arroubado aqui. Não, não. Se eu comprei não, até graça. Beleza. Não, mas primeiro explica pra galera o que é isso, pô. Mano. Pepper Mind. Galera, não sei o que que é. Sabia não? Isso aqui foi o primeiro. É um chocolate com pimenta e menta. Sabia não? Ô, Inês, você sabe que tipo assim, o problema, mano... 1x0 pra mim, hein? 1x0 o time dos garotos, moleque. Tudo bem, tudo bem. Mas o problema é que tipo assim, você comeu um chocolate e tá com gosto de menta na boca. Aí agora a próxima coisa que vem, mano, já vai bugar todo o seu sistema, seu cérebro. Vai bugar toda a minha cabeça. Não vai dar certo. Minha cabeça já é meio bugadinha já, mano. Então não vai dar nada. Eu tô no padrão. Tô em casa. Primeiro deixa eu mostrar pro pessoal o que é. Pronto. Acho que eles já viram tudo. Agora eu vou botar um desse daqui, assim. Ai, caramba. Pô, bom que é chocolate. É só coisa boa, velho. Ah, é só chocolate? Não. É só doce. O quê? Não. Não é só chocolate, mano. Não, é só doce, mano. É doce, mas não é chocolate. Já pode pegar? É Natal. É gostinho de Natal. Pode pegar já? Pode pegar. Pronto, vai. Ai, que isso, mano. Que isso, velho. Pera. Você comeu já? Meu tem papel, não dá pra comer, mano. Eu vou comer com papel. Cupcake. Quê? Cupcake. Acertou? E aí, Rael? Acabou já? Cara, ele acertou. Aí. É um pontinho. Mas é de... Não, não tem do que falar. Não tem do que falar. Já acertou, já foi? É, já acertou, já foi, mano. Então já foi. Tá um a um. Nossa, mano. Horrível. Olha isso. Você gosta? Ah, é bom, mano. Nossa, eu acho horrível isso aqui, mano. Bem-vindo. Chocolate na minha boca, menta, agora um cupcake. Meu Deus, eu não vou saber o que é o próximo negócio, não. Não, o ideal não era nem se ter bebido água, nem se ter na vantagem, mano. Sério? Eu deixei se beber água por dó, velho. Não, nem bebi, na verdade. Só dava minha boca. Ah, já é o suficiente já pra me ficar. Vamos lá. Cara, isso aqui é estranho. É? Isso aqui eu nunca vi na vida. Sério? Ó, sério. Será que eu já comi? Quebrou, velho. Deixa eu pegar outro. Quebrou, mano. Eu tô vendo o quê? Na dica aí. Ele vai dar vidro pra gente comer. É. Vidro de Natal. Vou botar aqui. Nossa. Vou botar esse aqui. Aqui. Barulho do negócio, mano. Que isso, mano? O maior barulho do nada. Que isso? Será que vai acontecer aqui, velho? Posso tirar a avena? É mesmo. A comida... Tá cozer, mano. Eu vou ter que tirar a avena. Malu, né? O que? O que? O cara vai fazer um vídeo de somente. Cara, eu falo da... É, tá bom. Vai, um, dois, três e vai. Pode experimentar. Ruim pra cá, fake. Sério? Muito ruim. Que isso? Tá despedaçando. Não, é muito ruim. Nossa, muito ruim. Parece aquela Zona Maria do Brasil, tá ligado? Não, mas bem pra bunda. Bem sem Maria e bem sem Ana. Eu acho que é cookie, mano. Mano, eu acho que é tipo broa. Alguma coisa muito ruim, mas é muito ruim. Eu acho que é cookie de chocolate. Não, é um biscoito de chocolate. Não é, certeza que não é. Não? Não, não é. Vocês aí, vocês querem dar uma dica? Isso aqui não tem chocolate, mano. Não, acho que eles não querem dar dica. É, sim, é, sim. A dica deles é tipo vim trollar. É chocolate, minha opinião. Cookie de chocolate. Mano, pra mim é um biscoito de qualquer coisa. Baunilha, qualquer coisa, menos chocolate. Quem chegou mais perto, Rael? Você. Eu? Ah, acertei mesmo? Mano, não tem nada a ver com chocolate. Não é, que porcaria é essa? É tipo um suco, ô, um suco. É tipo um biscoito de açúcar com baunilha. Horrível. Ô, gente, deixa eu falar. A câmera desfocou tudo. Vai ter que ter mais papel pra vocês. Vamos pôr o negócio de volta. Eu só não espero mais nada que vem aqui, né, mano? Eu só não espero mais o papel, nem... Porque eu já comi papel higiênico até, pra falar a verdade, viu? Mano, a gente já comeu papel higiênico. O que tava menos pior? O papel higiênico com aquele bolinho. Eu volto no papel. O papel tava bem mais suado, né? O papel tava muito gostoso. O papel tava bem ruim, na verdade. Nossa, tava horrível. Parecia que tava cru, velho. Nossa, eu não vou comer um tão ruim na minha vida. Ô, Rael, capricha aí. Dá algo bom, por favor. Dá algo bom, mano. Isso aqui tá perfeito. Eu vou botar isso aqui pra eles, ó. Tá bem pedrado, hein? Pera aí. Não pega. Não pega. Tô ainda botando. Calma. Tem certeza que é de boa? Nem que nem aquele bobo não, né? Não, não, não. Isso aqui é bem melhor. Olha a dificuldade. Vou pegar isso aqui, velho. Deixa um jeito aí. Tá parecendo um jeito. Nossa senhora. Acho que você que vai comer, né, gente? Próximo round, vai lá, Rael. Um, dois. Vai. Vai. Oxi, oxi. Que isso? Como que é certo isso aqui? Que que é isso? É bem grudento. Nem botei na boca ainda. Já comeu, hein, né? Que que é isso? É bem grudento. Nem botei na boca ainda. Já comeu, hein, né? Panetone. Hã? Panetone doce. Não. Panetone de fruta. Nossa, é horrível. Nossa. Nossa, é nojento. Meu Deus do céu, calma aí. Deixa eu tecer. Não é, mano. Na real, tem aquela frutinha do panetone. Uva-papo. É panetone, gente? Não é panetone. Calma aí, deixa eu ver. É um bolo de panetone. É um bolo de fruta. É um... É um bolo de fruta. Bolotone. É, pode ser. Bolotone. Um bolo de fruta. E aí? O vírus acertou. Aê! É um bolo de fruta? Você falou panetone. Ele falou um bolo de panetone. É basicamente um bolo de panetone. Toma. Toma essa. Vamos lá, então, vai, Rosão? Coloquei as vendas. Virão também colocou já. Mais uma rodada. Chega mais pra cá, chega mais pra cá, Viru. Você tá muito longe, mano. Aqui, ó. Pode vir pra mesa, mano. Não precisa comer lá fora, não. Beleza. Nossa, agora sim. Mano, agora a próxima rodada, então. Agora, mano, quem acertar, ganha. Se os dois acertarem ao mesmo tempo, empate. Nós vai pra quarta rodada. Fechou, então. Beleza. Demorou, vai. Vamos lá. Ó, como é a última rodada, eu vou botar uma coisa que é muito tradicional. Muito tradicional? Tradicional do Natal, pô. Toda casa tem. Não, na verdade, é uma casa de youtuber. Vou botar aqui em cima. A gente nunca morou na casa tradicional, mano. Nossa, o que que lá vem aí, mano? Nossa, eu tô vendo que vem pancada. Vou botar esse. Nossa. Pode ser perfeito. Não, se é tradicional, é, pode ser um pirulitinho. Se é tradicional, gostoso, mano. Pode comer. Ah, isso aqui eu já sei pela feitura. Biscoito. Esse é o cookie de chocolate, gente. É, biscuit de chocolate. Cookie de chocolate. Aí, ó. Cookie. Pô, não pode falar em BR, tem que ser. Não, nada a ver, pode ser qualquer jeito. Ah, mas quem falou primeiro foi o Inê, biscuit de chocolate. Não, eu vou fazer assim. Não, pera aí. Ah, isso aqui é um cookie. Biscoito. Cookie. Biscoito. Não, o pessoal decide, então. Biscoito. Não, então eu vou fazer assim. Essa aqui a gente dá um ponto pra cada um. Três a três, vai pra quatro. Beleza. Mas isso aqui é cookie. Isso aqui é biscoito, mano. Isso é cookie. Isso é biscoito. Não, isso é bolacha. Ó, é o quê? Não, é cookie. Não, é bolacha, é biscoito isso aqui, mano. Mano, qual é a tradução de cookie? Cookie é cookie. Biscoito. Biscoito é aqueles de polvilho. Mano, a tradução disso aqui é biscoito. Não é. É biscoito. Então tá bom. Galera, comenta aí. Cookie ou biscoito, mano? Isso aqui é biscoito. Eu acho que é cookie. Biscoito. Tá, demorou. Então quer dizer que essa aqui os dois acertou. Mano, olha o tamanho do negócio, velho. Hum, esse de chocolate aqui. Quer experimentar? Não, eu vou levar depois pro meu quarto. Experimenta aí, mano. Não, depois eu vou levar tudo pro meu quarto. Porque eu vou comer mais tarde. Eu quero experimentar, mano. Eu quero ver qual é o gosto. Hum, isso ele é. Come vários. Daí você vai ficar todo estranho na cabeça e não vai saber qual é. Isso aqui é gostoso. O próximo desafio. Esse aqui, mano, sabe o que é? Experimenta pra você ver. Não, tô bem tranquilo. Eu já tô preparado pra ganhar isso aqui, né? Mano, esse aqui é tipo só a massa do biscoito. Sério? Sem nada? Sem nada. Zero recheio. Sem nada, zero recheio. Só a massa. Não é gostoso, é só a massa. De uma vez aqui. Esse parece ser bem bom, mano. Bem gostoso, né? Chocolate bem bom, mano. Legal, agora tem massa, tem cookie, tem chocolate na boca do Inês. Mano, é um negócio bem bonito. Mesmo assim eu vou ganhar. Agora, quarta e última rodada. Quem acertar, ganha. É o consagrado, é o vencedor, é o grande. Deixado. É o mais rica de todos, é o incrível, é o provador, é a, sei lá, palmirinha. É o dono da cozinha, tá ligado? Quem ganhar pode ficar com a comida? Pode ser? E quem perder pode ficar com a comida do outro? Não, aí... Pode ser. Pode ser? Tá bom, pode ser? Ok. Então vai, vamos lá, ó. Quarta e última rodada virão aquele que acertar, ganha. Então aquele que acertar vai ser o cara que vai levar tudo isso aqui de comida pra casa e vai poder fazer o que quiser com ela. Boa, fechada. Então vamos lá. Demorou. Ó, galera, eu comprei esse negócio aqui que eu achei muito fofinho, tá ligado? E aí? Fofinho, que comida é fofa? E ele achou fofo. Eu não sei se é bom, cara. Eu acho cara de que é ruim, mas é fofinho. Mas já tem coisa aqui no meu prato já. Meu Deus. Pode tirar. Ah, pode jogar fora? Onde eu jogo? Aqui no prato do lado? É, boa. Fica na mesa, depois a gente pega. Vamos desperdiçar. Pronto. Tá aqui, ó. Que isso, é o tijolo? Ela tá com peixe aqui na mesa. Pronto. Que isso, mano? Pode beber a mão? Pode. Pode pegar, vai. Nossa, tem que abrir. Tem que abrir, mano. Hum, já comeu? Óbvio, já abri. Que isso, eu ainda tô comendo. Brownie. Esse aqui é brownie. É brownie, mano. Mas é muito ruim. Nossa, mano, Rael, você fez um negócio muito ruim, mano. Pão de mel. Não. Não. Sei lá, Christmas brownie. Pode tirar a venda. O Ine ganhou. É brownie? Toma aqui, ó. Porra, velho. Caraca, você é mó bom nisso, hein? Como é que eu vou? Você anda comendo doces de Natal, hein? Mano, não é comendo doces de Natal. Já fazia isso aqui no Brasil. Ah, tem sentido, hein? Experimentava a Fini com essa novidade. Você é novidade? Você é novidade? E aí, mano, cadê o dinheiro? Não, não trabalho com esse tipo de coisa. Você aceita cartão ou alguma coisa? Então vamos fazer assim, vamos fazer um combinado, mano. Você pode levar todos os doces pra fazer. Não, eu já tô em casa já os doces. Eu já dei aqui, já tá em casa já os doces. Então, ó, 4x3. Como o nosso combinado do... Ué, tem mais? Deixa aqui pra deixar aqui. Ué. Ah, tá. Em cima do meu pratinho, né? Legal. Obrigado, eu tava com fome. Beleza, Virão. Então, como você perdeu, mano? É, aproveitar aqui a situação. Nada mais justo. Nada mais justo. É bom que todo mundo tá vindo comigo. Tá todo mundo roubando comida. Tá todo mundo roubando comida. Na hora de acertar, ninguém acerta, né? A hora de vir aqui pra colocar a venda junto comigo, a mão na massa. É que é bom. É gostoso? É bom. Da hora, mano. É, galera, aproveita aqui, ó. Então, ó, mano, nada mais justo como eu ganhei pra... Ah, Virão. Vai lá, mano. Tudo seu, hein? Eu? Que limpo? Tudo seu. Rapaziada, caso tenha gostado, deixa o gostei pra mais. Não esquece também de comentar, eu coloquei todos os comentários. Comenta também mais coisas que vocês queiram ver aí no canal de tag. Isso é pouco. Peraí. Nossa, peraí. Vai assim, famãozinho. Vai assim, hein? Vai compensar pra você, eu tenho certeza. Ah, nossa, eu quero dar tudo. Eu ia levar pro seu quarto se quiser. Você é gordíssimo. Tá, e esse foi o vídeo. Falou.